E aí galera, mais um vídeo aqui e hoje nós vamos jogar Testo Brasileiro no Roblox Praticamente não é Alguma pessoa aleatória que vai Vai nos recrutar É o Mateus mesmo Mateus não está em calma porque aconteceu um bug E a gente não consegue ouvir ele, então Não tem muito o que fazer agora Olha, ele está ali, ó Vai recrutar a gente agora Comendo aqui, ó Quando eu abrir o portão, vi que Na parede do lado direito Meu amigo, vamos fazer fila Vamos galera Pelo amor de Deus Vamos, meu Deus, mano Vai, vai, vai Quem achou estranho Quem joga outro EB Quem achou estranho Que o Mateus é cabo Aqui nesse EB você Recruta com cabo, você vira graduado Em cabo, tá ligado? Ô louco, eu não sabia que era isso Cara, eu pensei que só falava Ó, você está em grupo de exército Não, mas é Você está em grupo de exército Pou Tá ligado? Isso que isso Arrancou a arma Ih Outro server Quer ver? Outro servidor Tava off rapidão Tá ligado Agora a gente tem que passar quando está verde Ô meu Deus, qual foi? Eu me respondo minhas... Sempre respondo minhas perguntas com sim graduado e não graduado Vocês terão três chances de me responder corretamente Caso chegue em 3.3 será batido e reprovado Nunca corro na marcha Meu Deus do céu Ah, é aqui? Mano, a gramática desse cara aqui Ah, aqui Não, não, não Não, não, não Tô viajando Não utiliza gírias para se referir a ninguém Alguns exemplos delas são Mano 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 Sempre fique atento a qualquer movimentação estranha Isso aí eu nunca entendi Não abata civis à toa Apenas caso de invasões Que invasão? Caramba Esqueci do... É, não é possível Final Pronto Eu não preciso me mover Cara, só ficou três aqui, velho Só três Calma, cara Eu tô escrevendo Nossa, eu tenho um medo de errar aqui, velho P.P.A. Oxi Ai O que é isso? Do nada puxou a arma aqui Mano Do nada Que susto, velho Preparar para marchar Marcha Eu não sou bom em parkour Não sou bom Não sou bom Ai, posso sair primeiro? Vamos Ai, ai Nossa Praça Praça Cuida Preparar para marchar Marcha Opa Opa Notei Notei Yes 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 Vamos Eu sabia Eu sabia Eu fiquei atento Eu fiquei atento Eu tô burro Eu tô burro Eu tô impressão Oh, o cara subiu Antes Ai, quase caí Não 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 Ai, eu tô impressão Eu tô impressão Não Eu tô impressão Eu tô impressão Jesus Não Não Mano Até o Até o cara Ah, mano Perdi já Eu esqueci, mano Eu esqueci Como que faz Ah Mano Conradical Brasil Brasil Nossa, eu escrevi Sem explicar. Ai, Jesus. Eu esqueci do I com vários biomas diferentes. Cara, o quê? Agora eu não entendi. Eu entendi. Não. Ai, meu Deus do céu. Como é que pode? Deixaram um parabéns a vocês. Um bem-vindo. Yes! Yes! Não, mentira. Seria um? Caramba! Pensei que eu ia ser reprovado. Mas esse foi o vídeo, galera. Agradeção ao Matheus por me escrutar. E fui!